O show de gols pelo Brasil começa com o tetra do Atlético Mineiro que confirmou o título vencendo o Cruzeiro, 2 a 0. Tita leva na raça, centra. A defesa corta, mas Zéder acerta a bomba, 1 a 0 Atlético. Palinha. O lançamento vai para Renato, entra na área e depois da dividida a bola fica limpa para o toque final de Cerezo. O Atlético 2, Cruzeiro 0 e a festa que já tinha começado antes do jogo chega ao clímax Atlético tetracampeão mineiro. Nós somos campeões, campeões, campeões! Como pred thrust e solas o Brasil atrás que já tinha começado a Lutar, 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 Lutar! Em portum